Boa tarde, vamos para mais uma olhinha e nossa aula de hoje é de produção de texto. Vocês vão pegar esse livrinho aqui, produção de texto, e abrir na página 11. Aqui, página 11. Na página 11 está falando mais ou menos sobre o texto que tem na página 8, 9 e 10, contos de fadas. Pessoal, papai, mamãe responsável, leia por favor para a criança o livro Contos de Fadas, a história Contos de Fadas da página 8, 9 e 10. E agora a gente vai responder as atividades da página 11 de acordo com contos de fadas. São perguntinhas sobre o texto e algumas perguntas pessoais. A Tia Sara vai responder aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, página 11. Número 1. Abaixo estão imagens de famosos contos de fadas, link cada um ao seu conto referente. A Tia Sara vai colocar os quadradinhos como se fossem os contos de fadas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E tem os nomezinhos. A Bela e a Pera. Temos Peter Pan. Temos Cinderela. Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. E temos Branca de Neve. De Neve. Branca de Neve e os Sete Anões. Anões. Temos Chapeuzinho Vermelho. E temos os quadradinhos. O primeiro, temos a Branca de Neve e os Sete Anões. A gente vai ligar o primeiro quadradinho com Branca de Neve e os Sete Anões. Lá na Branca de Neve e os Sete Anões. A gente vai descer quase no final Branca de Neve e os Sete Anões. Certo? A Tia Sara vai dar licença para vocês verem direitinho. Próximo. O próximo é a menininha com vestido que tem um relógio. É a Cinderela. E a gente vai ligar o desenho no nome Cinderela. Isso é contos de fadas. Contos de fadas são histórias protagonizadas por criaturas fantásticas. Como dragão, fadas, bruxas, animais falantes. Ou como no caso do conto acima, que é o que vocês vão ler com papai e com a mamãe. Alimentados, dotados de raciocínio, desejos, ambições e outros sentimentos. Por isso que são chamados de contos de fadas. São histórias protagonizadas com criaturas fantásticas. Que vão se dizer que elas não existem. São criadas. Certo? Vamos para o próximo. O próximo desenho é a Chapeuzinho Vermelho. É isso mesmo? É, né? A Chapeuzinho Vermelho. Sim. A Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente vai ligá-lo lá no final, lá embaixo. Chapeuzinho Vermelho. É... O de baixo é o Peter Pan. Então, a gente vai ligá-lo lá em cima. O Peter Pan. E ainda... Deixa eu só esquecer o outro. Ainda tem mais um, né? Temos também Alice no País das Maravilhas. Olha aí. Essa menininha sentadinha com o livro. É Alice no País das Maravilhas. E lá embaixo, o último desenho é a Bela e a Fera. Então, vocês vão subir aqui e ligar lá na Bela e a Fera. Ok? Prontinho? Número 2. Vou apagar aqui o número 1, tá? Vou colocar o número 2 aqui pra vocês. Não conseguiu acompanhar, pessoal? Para o videozinho aí ou volta de novo até vocês acompanhar direitinho, tá bom? Número 2. Letra A. Além dos pontos de fadas citados na questão anterior, marcas que você conhece. Essa aí é a resposta pessoal. Vocês vão... O papai vai ler pra vocês. A mamãe é o responsável. E vocês vão colocar a resposta que vocês... No caso, os pontos que vocês conhecem, tá bom? B. Qual o seu ponto de fadas favorito? Por quê? Resposta pessoal também. Você vai responder qual o seu ponto favorito e por quê. Ah, Tessara, porque é cheio de aventuras. Você vai colocar o por quê. Porque tem uma menina linda com vestido. Ah, porque ela calça um sapatinho. Vocês vão colocar a resposta de vocês, tá bom? Resposta pessoal. C. Que elementos fazem parte dos pontos de fadas? Circule-os e não esqueça de pintar as imagens que você circular. Vamos lá. Vocês vão circular os que fazem parte do conto de fadas. Ó. Vocês vão circular. Vou colocar aqui pra vocês escrito, viu? Vocês vão circular. Fada. Vão circular. Castelo. Castelo. Vão circular. Vão circular. Livros. Vão circular. Você tem os que fazem parte de contos. Dragão. 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 Vocês vão circular. A bruxa. Vocês vão circular. Vocês vão circular. O príncipe e a princesa. princesa. O príncipe e a princesa. O príncipe. Essas são as que vão circular. Não esqueça de pintar as imagens que você circulou. Você vai circular… A fada. O castelo. Livros. Dragão. Bruxa. O príncipe e a princesa, que estão juntos Então vocês vão circular e pintar eles. OK? Bom senhor, príncipe e princesa. Essa foi nossa aula de edição de texto Até a próxima